No estado de Goiás, a Prefeitura de Córrego do Ouro, anuncia a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 74 vagas, além da formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Para concorrer a uma das chances, é necessário que o interessado comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tem a idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos específicos estabelecidos no edital. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 10 de julho de 2022, tendo como conteúdo programático questões de português, matemática, informática, conhecimentos gerais e específicos. Além disso, os candidatos a alguns cargos específicos, deverão passar também por teste de aptidão física, prova prática e de títulos. Mais informações acesse nossa loja.